Em Franca, a imprudência tem causado diversos acidentes em um dos principais cruzamentos da cidade. Na avenida Champanhar, com a Ismael Alonso e Alonso, ali a situação está realmente bastante complicada. Vamos então a Franca, com a macro região integrada em tempo real. Fernando está exatamente nesse cruzamento, traz as informações agora pra gente. Fernando. É isso, André. Assim como você ressaltou, infelizmente, pura imprudência, viu? Só pra vocês terem uma ideia, pessoal, nas duas últimas semanas, esse cruzamento aqui foi palco de pelo menos dois acidentes graves que terminaram aí com pessoas feridas. André, eu vou pedir pro Marcos mostrar pra vocês que, olha, o local ele é muito bem sinalizado, viu? O problema é que algumas pessoas, elas insistem em não obedecer a sinalização. E neste final de semana foi um exemplo. Um Fusca, que ele vinha no sentido zona sul até a região central, aqui na avenida Doutor Ismael Alonso e Alonso, ele queria fazer o retorno pra ir no sentido oposto da Alonso. O problema é que ele simplesmente decidiu fazer isso aqui nesse local, em um local que é proibido. O resultado, ele bateu com outro carro que seguia no sentido correto, que estava aqui andando, André, direitinho na faixa que é dele. As imagens de monitoramento da prefeitura que vocês estão acompanhando aí, elas mostram que o motorista e testemunhas, eles tiveram que tirar o carro aqui do local, porque ele ficou parado aqui na via de grande movimento. Esse cruzamento aqui, inclusive, ele é praticamente o principal da cidade, ele é movimentado o dia todo. Essas duas avenidas, elas são muito importantes. Para vocês terem uma ideia, a Ismael Alonso e Alonso, ela liga a zona sul de Franca até a região central e até a zona leste de Franca. Ela passou, esse cruzamento aqui, passou por obras nos últimos anos. Então, antes, André, as pessoas, elas tinham uma rotatória aqui no local para fazer esse retorno. Agora, elas precisam de ter um pouco mais de paciência e acessarem um retorno pessoal que fica a cerca de 200 metros daqui. Não passa disso. E mesmo assim, ainda alguns se arriscam e fazem essa conversão proibida. Esse mesmo local já foi palco de outros acidentes. E vocês estão vendo aí, o Fusca ficou bastante destruído. As duas pessoas tiveram que passar por atendimento médico. As testemunhas aqui, André, contaram para a polícia que o homem ainda tentou fugir do local. Isto porque ele não tinha CNH e, além disso, o veículo estava com mais de 15 anos de documentos atrasados. Esse veículo foi apreendido, o homem foi ouvido e acabou sendo liberado. Mas, olha, André, local bem sinalizado, tem faixa de pedestre, tem também os semáforos. Alguns semáforos, inclusive, tem contadores. Infelizmente, a imprudência que reina por aqui, André. É, aí, nesse cenário de alguns acidentes, realmente, a desatenção dos motoristas pode ser a causa e não simplesmente a sinalização do local, né? Obrigado, Fernando, pelas suas informações. Só isso.